Olha, Sávia, nós vamos trazer daqui a pouco informações, aliás, lá do evento que aconteceu ontem, lá no lançamento de uma plataforma digital do Partido dos Trabalhadores, que é uma ferramenta da pré-candidatura de Fábio Novo, para coletar a opinião dos teresinenses. Novo Plano Teresina, tem sido assim chamado. E vou chamar a atenção também para destaque da sua coluna, Sávia, onde você fala a respeito da posição, principalmente do MDB, em relação ao Partido dos Trabalhadores. Até que ponto a permanência do nome de Paulo Márcio, como um pré-candidato, mexe na estrutura da política, ou dessa relação de forças das duas figlas. Vamos falar sobre esse assunto. E o outro, surpreendente, a meu ver, e aí eu quero só um pequeno spoiler, para a gente detalhar daqui a pouco, não está tudo na coluna da Sávia, mas, Sávia, podemos ter uma espécie de repetição da frente ampla, encabeçada por Lula na eleição do ano passado, possivelmente também aqui em Teresina? Podemos, e quando a gente falava de Bárbara do Firmino junto com o Fábio Novo, muita gente dizia que era impossível. Então, vocês têm que aguardar o próximo bloco que eu vou explicar. Tudo bem, Sávia, peço licença aqui a você, sabe, você acompanha comigo aqui, porque Livaldo Barbosa vai trazer informações ao vivo do Palácio de Karnak, ele acompanha a fala do governador Rafael Fonteles sobre o plano safra, vamos ouvir. O crédito aumentou a regulação fundiária, aumentou a assistência técnica, e ficamos muito confiantes que o presidente Lula, mais uma vez, com a condução desses ministros, o Elton Dias e Paulo Teixeira, vai tirar o Brasil do mapa da fome de novo, e vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a renda de quem vive no campo. E a contrapartida do governo estadual? Estamos cumprindo tudo, é como eu disse, nosso objetivo é aproveitar ao máximo esses programas, com a documentação necessária, com os cadastros necessários e com a contrapartida necessária. O Piauí quer ser reverência no aproveitamento desses programas, que são feitos para o Brasil todo. Mas se puder o Piauí ganhar um pouco mais, a gente vai estar lá pronto e preparado. O valor destinado ao Piauí, governador, você acha razoável? Sim, razoabilíssimo. E nós estamos aumentando em 80%, por exemplo, o Pronaf aqui no Piauí, em relação ao ano passado. São 343 milhões em apenas quatro meses que chega um recurso barato, subsidiado, para aumentar a produção dos nossos agricultores. Fruto dessa política do presidente Lula, do Paulo Teixeira como ministro, do ministro Wellington e o Piauí fazendo o dever de casa, aproveitando esses programas. Não é só o Pronaf, o Pronaf talvez seja o carro-chefe, mas são vários outros envolvendo assistência técnica, fomento de forma geral, a agricultura familiar. Ministro, é a vez da agricultura familiar, ministro? Olha, a grande novidade é que hoje aqui, todo o valor investido chega a 400 milhões. E no Pronaf, que o agricultor foi tomar o dinheiro no banco, já chegou a 340 milhões, 80% a mais do que o ano passado. Isso mostra a disposição do agricultor e da agricultora familiar do Piauí, junto com o governo do estado, em investir. Hoje uma mulher aqui diz, estou tomando 300 mil para comprar um trator. Esse ano que a gente precisa continuar e expandir para todo o Brasil. Eu saio muito feliz daqui, porque eu senti aqui que o Piauí está dando muita energia para o desafio do presidente Lula, que é produzir alimento farto para colocar na mesa do povo brasileiro. Alimento de qualidade em grande quantidade para colocar na mesa do povo brasileiro. Quero parabenizar o governador Rafael Fonteles, porque ele é um entusiasta. E também aceitar o seu desafio da gente ampliar a agroindústria, ampliar a cooperativa e ampliar a agregação de valores aqui. O Piauí tem vocação para produzir para o Brasil e para a exportação alimento de qualidade. Muito obrigado, ministro. Secretária, como o Piauí poderá tirar proveito desse plano que foi lançado aqui, e que representa 80% de recursos em relação à safra passada. A organização dos produtores e o processo de assistência técnica vai permitir que a gente amplie ainda mais o acesso a esse crédito. O crédito é aberto para todo o Brasil e cabe a nós agora agirmos o mais rápido possível para que mais agricultores acessem esse crédito. É um crédito viável, ele é barato e ele tem um rebatimento significativo. Então, o agricultor se organizando, produzindo, a gente vai conseguir acessar muito mais. E a assistência técnica integrada à agricultura familiar, como está aqui? Nós estamos trabalhando uma estratégia de assistência técnica com as prefeituras, na parceria com as prefeituras, mas estamos também acionando outros entes de assistência técnica, como aproveitando os próprios alunos das escolas de família agrícolas e organizações não governamentais que também trabalham com assistência técnica. Obrigado, secretária Regiane Tavares. Idade, tá aí, Elivaldo? É o momento aí de se reposicionar, né, Elivaldo Barbosa? É brincadeira, ao vivo, coletiva, ao vivo com o Elivaldo Barbosa, trazendo aí as informações do Plano Safra. Lembrando, hein, gente, detalhes sobre o Plano Safra, você acompanha também no cidadeverde.com. E aí E aí